Olá! Quer ver como é o momento de passar as mudinhas germinadas de rosa deserto para o substrato? Eu sou o Luciano, aqui do canal Rosa Deserto Goiás, e nesse momento eu vou te passar algumas dicas sobre essa fase da passagem para o substrato, vou te explicar como é esse substrato que eu estou utilizando aqui, também vou dar algumas dicas sobre o que pode ser colocado nele um pouco antes desse replantio, como é que eu vou fazer a irrigação e outros detalhes, então aproveita. E eu também vou te contar que eu não faço sempre assim, vou te mostrar como é que é o processo. Mas há uns seis dias eu coloquei umas sementes para germinar no papel, olha só como é que as sementinhas estão. E uma das dúvidas que as pessoas costumam perguntar é quando que é o momento de passar para o substrato? E aqui essas mudinhas estão com seis dias, seis a sete dias, mas às vezes eu faço isso até antes. Quanto mais cedo, é mais fácil de fazer esse processo. Você tem uma raiz pequenininha, você não vai quebrar nenhum pedaço da raiz quando ela está pequena, é mais fácil de manusear também. Mas aqui algumas ainda estão com a casca fechando todas as duas folhinhas ainda, nem todas abriram, então elas estão, não estão todas no mesmo momento. Eu vou aproveitar para mostrar algumas aqui. Mas como eu disse, não é assim que eu costumo fazer. Geralmente eu passo para uma bandeja de 200 células, quando a semente de um cruzamento mais comum, de rosa, de branco, de vermelho, eu coloco a semente direto na bandeja. Mas quando é um cruzamento muito especial, como é o caso desse daqui, esse aqui é um cruzamento com uma rosa deserto tripla, então eu costumo tomar mais cuidado, eu quero saber se a germinação vai ser perfeita, até mesmo porque alguns desses cruzamentos especiais, eles acabam dando algum defeito, as plantinhas nem sempre vêm com todo aquele vigor que as rosas mais comuns têm. Então vamos lá, vou te mostrar como é que eu faço normalmente. Eu tenho uma bandeja aqui para te mostrar, olha só. Geralmente eu planto uma bandeja assim, de 200 células, olha só que legal. Primeira vez que eu peguei uma bandeja dessa, com 200 mudinhas, talvez você ache que é bobagem, mas foi emocionante. Eu tenho que te contar que foi uma sensação bem diferente. Para quem nunca tinha feito isso antes, imagina como é que será que você iria sentir segurando 200 rosas do deserto. Eu vou aproveitar para te mostrar uma delas aqui, como é que elas estão. Olha só que gordinha que ela está, olha só o tanto de raiz. E essa daqui ela está no ponto para ser passada para um vasinho maior agora. Mas dessa vez eu resolvi testar com uma célula bem maior, uma célula de 100 ml, é uma bandeja de 50 unidades. Eu vou aproveitar para te contar como é esse substrato. Deixa eu pegar um pouquinho dele aqui. Olha só, eu vou fazer uma mágica e mostrar ele pertinho aí para vocês, para eu poder descrever como é que é esse substrato. E o substrato que eu estou usando é esse material aqui. Ele não é muito grosso, ele tem esses pedacinhos pequenininhos, ele é muito drenado. E é formado basicamente por pedacinhos de carvão, pedacinhos de casca de pinos, tem um pozinho aqui que é um material compostado, e esses pontinhos mais claros aqui que é uma vermiculita, que ajuda o substrato a não secar muito rápido. Então basicamente é uns 30% de carvão, 30% de casca de pinos pequenininha, triturada, uns 20% desse pó mais fino, que é um material compostado, e uns 10%, talvez até menos, de vermiculita, que mantém o substrato mais úmido. Viu aí como é que é o substrato? Além desse material, eu ainda misturei 5 gramas de material para plantio, que controla o pH, na verdade foi o forte plantio. Ele ajuda a controlar um pouco o pH, não deixando ele ficar ácido, mas você também pode utilizar uma colher de cal, cal virgem, para cada litro de substrato, ou até mesmo cinza. Qual que é o problema de cinza ou do cal? A medida é um pouco variável, e eu não vou conseguir te passar aqui, porque eu não uso esses produtos. No caso desse produto que eu utilizei, tem ali no rótulo qualquer quantidade, eu usei exatamente o que o rótulo sugere. Agora eu vou começar o plantio dessas mudinhas, já coloquei uma aqui, e a etiqueta está pronta aqui com a identidade dessa planta aqui, porque um grusamento tão especial a gente não pode perder quais são os pais, não é verdade? A gente tem que ter todo o histórico dessas plantas especiais, justamente para poder saber e ter uma noção do que está vindo, se realmente compensa fazer esse tipo de cruzamento, ou se eu tenho que descartar e partir para outros. E é por isso que não pode perder a identificação. Aqui eu coloquei a sigla do cruzamento. E eu costumo mostrar esses detalhes, como é a flor, como são esses cruzamentos para um grupo que eu tenho no WhatsApp. Eu vou aproveitar e vou deixar o link dele aqui para você, se você quiser entrar e participar. Vou aproximar a câmera um pouquinho mais, para você poder ver melhor, e quanto tempo será que eu vou levar para plantar essas 50 mudinhas aqui. Depois que eu terminar de plantar, eu ainda vou te dar essas dicas sobre como molhar, e até algumas outras coisas que eu for lembrando aqui ao longo do processo. E antes de acelerar o vídeo, para não ficar muito repetitivo, deixa eu mostrar aqui para você duas mudinhas diferentes aqui. Uma que está bem grande, olha o tamanho dessa daqui. Que está ainda com a casquinha da semente pregada aqui. Está com a raiz bem desenvolvida. E vou pegar uma ou outra aqui. Que está bem menorzinha, olha só. Essa daqui, se a casquinha estiver úmida, você pode até fazer a retirada dessa casquinha aqui. Mas essa aqui está tão sequinha, que não compensa tentar tirar agora, não. Vamos lá. E aí 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 E aí